Bora começar mais um vídeo de Stank Cell Weekly, nesse vídeo a gente vai ver como que foi as aparições do Gestalt e também do Acheronte aqui no servidor chinês Vamos conferir também as notas de atualização e o resultado de um tanto de enquete que eu postei aí nas últimas duas semanas que eu não trouxe aí pra vocês semana passada Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nen e bora! Então começando aqui pelas notas de atualização, teremos aí o aluno né, durante duas semanas, lembrando que já tem review dele aqui no canal, tá certo? E também o vídeo de como pegar um banner de 14 dias, os dois eu vou deixar nos cards também Teremos aí a Batalha do Destino, que é aquele evento onde a gente vai poder escolher se a gente vai seguir a deus Sasha ou o deus Alone E aí vamos fazer missões, aí cada seleção de deus vai ter lá os seus recrutados né, que você vai ser um recrutado dependendo de qual exército você vai seguir Vai ter missões e aí quem pontuar mais vai ganhar aí mais premiações A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, eu fiz uma enquete mostrando aí o interesse da galera sobre qual exército vai seguir também Vou mostrar esse resultado também, tá certo? Teremos aí a medalha do lutador, que vai ser aqui em dobro né, junto com o Afrodite Divino Embora aqui, deixa eu ver, medalha de 141, recompensa dupla né, então já tá confirmado aqui que vai ser recompensa dobrada Teremos aí o Senhor dos Demônios, se eu não me engano, esse daqui é a skin do Alone, ok? Skin deve ser ou caça-tesouro ou a skin flip, tá ok? Eu acho, aqui parece que vai vir como skin flip, é pior né? Prefiro aí caça-tesouro Mas vamos ver, pode vir um desses dois Teremos aí os 10 tiros grátis, tá certo? E o presente de login, que eu fiz o vídeo né, de spoilers no fim de semana E não tava spoilado, teremos aí o evento de login onde a gente ganhava um, pelo menos no servidor chinês Um upskill e uma cena nova, pra quem não se lembra, cena é o cenário de fundo do menu principal Isso daqui é uma cena, tá certo galera? Aqui ó, isso aqui tudo se chama cena, pra quem não sabe Então, vamos ver se vai vir um mesmo evento também E é isso, tá ok? Lembrando que essa semana ainda no servidor de teste vai chegar também o nosso camusapur Deve chegar quinta ou sexta, eu devo trazer aí o vídeo pra vocês A review do Alone junto com o vídeo de sumos né Pra pegar banner de 14 dias, vou deixar aí nos cards também Vamos já conferir aí também o desempenho do gestalt E outra coisa que eu gostaria de complementar nesse vídeo Que eu mostrei uma tabelinha de quantos que a gente consegue farmar de vigor semanal e diário né E converter isso em chaves Eu não tinha incluído a inscrição mensal, que é o dos login diário né E também do treinamento Então, todo aquele cálculo pra aquela galera que não vai conseguir fechar o evento Quem for pegar o Alone, terá aí o treinamento dele E poderá pegar alguns vigores A mais 500 ou 1000 de vigor né E também teremos a inscrição missal Que vai ter lá, alguns logins vai dar vigor também Então, tem mais premiação do que eu apresentei aqui nesse vídeo também Se você não viu essa tabelinha, vou deixar nos cards, tá certo? E aqui é os eventos né, dos 21 eventos Esse é o evento de login Que eu mencionei pra vocês Tá ok? E algum desses vídeos eu vou deixar aí nos cards E como vocês puderam ver 21 eventos que eu citei aqui né Tem muito pouco evento Pelo que a gente vê né Se fosse metade, metade Uma semana seria 10 Outra metade seria 11 Aqui, que a gente teve do servidor chinês Tivemos o login que veio semana passada né Esse que tá com problema que tem que jogar em chinês Só um desses 21 Sobrou 20, então seria 10, 10 Aqui tá vendo um evento Aqui dois eventos Três eventos Quatro eventos E cinco eventos Sobrou 15 eventos E de acordo com os vazadores O aniversário só vai ser duas semanas Então vai muito evento ficar de fora Como talvez o desejo Não é aquela fonte dos desejos Vamos ver se vai ficar lá Escolha o seu S também Que você faz as missões pra escolher um S Mas amanhã vai ter aí a atualização Vai sair também os exames que eu devo postar Às sexta, sábado pra vocês Da próxima atualização E vamos conferir o que vai ficar de fora O que vai ficar dentro aí da atualização Tá certo? Então antes a gente vai pra gameplay do Gestalt Eu vou compartilhar aqui com vocês Os resultados de algumas enquete Por exemplo A porcentagem de jogadores Que pegaram aí o Thanatos Aqui a gente vê que Quem já tinha feito antes É 24% Fechou o CR do Thanatos Com exceção na loja Que foi o meu caso 36% Só que a gente já soma 60% dos players Já possuem Thanatos Obviamente a maioria dos players São em servidores mais antigos Quanto mais novo é o servidor Menos tem Porque até conseguir as poeiras Tudo do Thanatos De forma free to play É foda Ficou sem o CR do Thanatos Praticamente 30% Por falta de poeira divina Que isso pode ser pra muitos jogadores Novos também Ou de servidores novos Ficou sem o CR Porque esqueceu a peça Ou esqueceu de logar no domingo também Que tem todas as peças Aconteceu alguma coisa Pensando logo todos os dias Então temos aí 32% E nem o Thanatos tem Mas pode ter o CR do Thanatos Mesmo que não tenha o CR do Thanatos Mas 9% Nem sequer tem o Thanatos Pra poder despertá-lo Isso aí é um pouco triste Mas enfim Então o Thanatos Ele tá na pool Pode sair a qualquer momento Pra vocês também Então esse aí é o resultado Então temos aí Praticamente dois terços De jogadores Tem aí o CR do Thanatos E é quase certo Que quando você vê alguém Usando o Thanatos É porque ele deve ter o CR Indo aqui para a próxima enquete Essa enquete aqui Eu falei sobre Quando saiu os spoilers Do Camus Apuri E 77% estava confiante Que seria o Camus Apuri E aí Não deu outra Veio o Camus Apuri Eu estava entre uma história De Geo e Camus Eu não tenho essa ilusão Do Yoga de Aquário não Mas enfim Mas a maioria dos jogadores Ou estavam na expectativa Que viessem Só porque realmente Estava aparecendo aí O Camus E é isso Eu achei estranho Porque ele não está com A sua execução Aurora Lá na sua cartinha Que ele tem Na sua carta clássica E na divina também Então por isso Que eu estava mais Para uma história De Geo do que o Camus Mas eu sabia Que poderia vir o Camus Por causa da ombreira Que estava muito ombreira De Aquário Como eu fiz no meu vídeo Análise Aqui mostrando como pega As recompensas dos chineses Que eu postei o vídeo Lá no Nemlives Para a galera Referente ao Gestalt Aqui Mais de 50% Dos jogadores Estão com expectativas Positivas sobre o Gestalt Ele 5 e 4 estrelas Aqui E apenas Um quarto Vamos colocar um quarto Pouco mais que um quarto Está com expectativas Baixíssimas Do Gestalt 20% 20% Não conheciam O Gestalt E se você ainda Não conhece o Gestalt Até o momento Você vai ver Daqui a pouco Uma gameplay dele também Referente ao evento Do Alone Sash Para quem vai seguir Os deuses 81% Falou que vai seguir O exército do Alone Do evento de amanhã Para escolher Qual exército Você vai seguir E o que que rola Desses 81% Do Alone É por causa De uma campanha Que a galera Está fazendo aí No Youtube Para os jogadores Escolherem o Alone Para que todo mundo Pegue a recompensa Do Alone Quer dizer Pegue a recompensa Do exército vitorioso Que vai ser maior Um pouco Quase o dobro Do exército Que vai perder Como eu disse Lá no servidor chinês A Sasha Venceu Mas a América Do Sul O Androli O Dan também Já divulgou No canal dele Eu divulguei Semana passada Que a galera Estava querendo fazer Isso também Então 81% Está aqui Aderindo Acredito Que a essa campanha Então eu vou Tentar ir no Alone Mas fica aquela ressalva E quem são os europeus Fala aí outras línguas Sem ser americano Sem ser espanhol Será que eles vão no Alone Fica essa dúvida Mas Né Por via das dúvidas Eu vou tentar também Aí no Alone Se perder A vida segue E é o que acontece E a gente vai receber recompensas Mesmo assim Tá certo Então fica ligado aí Se você Na hora do evento De amanhã Eu vou reforçar isso No vídeo de amanhã Que a gente vai comentar Um pouquinho mais Sobre os eventos Tá certo Então amanhã Mas oito Entre oito e nove horas Amanhã Vocês estão ligados Vai sair o vídeo Falando sobre a atualização E agora vamos para o último Conteúdo do vídeo Que é referente A participação Né Da estreia do Acheronte E do Gestalt Lá no Jamial Chinês Mas antes Vocês estão ligados Não esquece Deixem a câmera Galera Seu like A sua inscrição Se possível Compartilha com o seu legião Com o seu grupo De face Não sei o que Ajuda demais O canal aqui E bora lá Dar uma conferida Começando aqui Nos times Eu só vou Os times que não tem Acheronte Alone Eu não vou mostrar Para vocês Mas eu A replay Mas vou mostrar Os times que estão Sendo mais utilizados Né Aqui vocês podem ver Que o Alone Ele está sendo muito Muito utilizado Em tapinha Infelizmente aqui Eles adoram O Alone No tapinha Essa aqui é a primeira Primeira aqui Que foi Não participou Padrão chinês Né Fazer o que Vamos ver aqui Não tem Aqui já apareceu Até Pandora Cara Pandora apareceu Aqui a Pandora Sentada Mas perdeu tudo Aí pelo outro time Com o Alone Também De tapinha E aqui temos O primeiro Gestalt Vamos ver A build dele aqui Então está de Baroque Não está utilizando O novo Cosmo Céu e Terra Também O 5 Padrão Jamiel Também E ele está usando A estratégia do Ishi Então bora conferir Aí a play Do Gestalt Infelizmente Aqui não vai dar Para a gente ver O dano Que o Gestalt Vai causar Porque ele vai ser Do time Que a gente não consegue Ver os dados A gente consegue ver Da galera Da esquerda Direita Agora vendo o monitor Estou confuso Da esquerda Eu acho que é a esquerda Que é o time de baixo A gente consegue ver Os dados do time de baixo Então muito bom Ver que o Gestalt Apareceu aqui Já lançou ali Suas flechinhas Então a Sasha Havaiana Perias Tem que ter Tem que ter Aí levou uma flechada Já fez aí O Alone Levando todo mundo A Artemis Aqui está De CR Que não chegou Para a gente ainda O CR E não saiu Na informação Que o CR Da Artemis Vai chegar Então ela deve chegar Na semana que vem O CR Da Artemis Que eu achei Estratégicamente Muito burrinho Da parte Da GT Com não ter Inserido a Artemis Hoje Talvez para não Prejudicar o Alone Também Mas enfim Se eu te abraço No GT Eu tinha escolhido A galera Que não gasta Muita energia No time de cima Então Não sobrou Muita coisa Está causando Dano ali Também O time dele Também não gasta Muita energia Assim O Almanigold Vai recuperar A vida toda Ali Mais três flechinhas Para o Gestalt E o Gestalt Já vai jogar Agora Então lança A flechada Em todo mundo Vamos até colocar Aqui velocidade 1 170 mil Se eu não me engano 40 mil E foi um tanto De flechada E foi assim É Os inimigos Já estavam falecendo Mas o Gestalt Ele eliminou os inimigos Cara É muita flecha Que sobra para o Gestalt É muito fácil Dar um hit kill Com o Gestalt Se o inimigo Ele não está Com alguma proteção Com alguma redução De dano Está muito interessante Assim O Gestalt E ele lento Não é um problema Que antigamente Não até chegou a ver Do Gestalt Para ele atacar Não Não chegou a ver Do Gestalt Está tudo bem Ele está atacando Passivamente Também Então vou mostrar Aqui o restante Dos outros times Para vocês Aqui para vocês Esse daqui Também Deixa eu ver Temos o Alône Aqui Tapinha Para variar Alône Aqui Tapinha Para variar Tem a Keront Tem Gestalt Aqui também Vamos Deixa eu ver Se esse aqui é o mesmo time Cara Está aparecendo Muito Pandora Sentado Como vocês podem ver E ela está Ainda Vencendo Tem que fazer Uma live Da Pandora Sentada Gente Para fazer Uma Novo review Da Pandora Sentada Para vocês A Comandante Pandora Está aparecendo Muito pouco Aqui Essa aqui Não sei se é a primeira vez Que ela apareceu Mas perdeu Aí também E agora Nós vamos Para os Quatro Últimos Times Aqui Então Tem aqui Esse aí É o time O Alône Aqui também O Alône Está aparecendo Em tudo Em tudo Galera Todos os builds Tem vários builds Aqui de Tapinha Com o Artemis Que ele cobra muito Com o Artemis O Alône Porque ela acerta Três alvos Toda vez Então ele consegue Ativar O Vermelho Muitas vezes E é isso Esse aí Então É os times Que apareceram Aqui no servidor Chinês E tivemos Uma Pax.gestalt Ele não Passou vergonha Enfrentou Ganhou Da build Mais top Do game Que a build Tapinha Inclusive E o Acheronte Infelizmente Ripe A galera Não está Utilizando O Acheronte Infelizmente Foi mais Uma unidade Desperdiçada Aqui Que eu achei Muito Pai Poderia ter Um potencial Muito maior Mas faltou A ousadia Para esse Personagem Como eu já Disse Anteriormente Na análise Que eu fiz Da gameplay Dele Que eu vou deixar Nos cargas Ele nos Do Ares Galácticos Ou ainda Vou continuar Procurando Mais gameplays Do Acheronte E do Gestalt Nos Do Ares Galácticos Caso eu consiga encontrar Algumas Interessantes Para comentar Com vocês Principalmente Do Gestalt Vem alguma Build diferente Aí a gente Principalmente Também com o Gestalt E Alone Que eu acho Que vai rolar Eu trago aqui Para vocês Mas é isso galera Esse aí é um pouquinho Do Gestalt Eu gostei demais Da participação dele Ele causou Um estrago Absurdo Ali No finalzinho Da luta Causou bastante Dano Mesmo a gente Não tendo a oportunidade De ver o dano Que ele causou Mas Ele causou 100 As 8 flechas 170 mil Se eu não me engano No cano E depois Mais 8 flechadas Ainda Eliminou Mais 2 Unidades Ou seja Gestalt Finalizou 3 Que depois Que eliminou O cano Ele saiu Atacando ali Aleatório Tá bem legal E o Akeronte Felizmente As poucas Gameplays Que eu já Pesquisei No Youtube Que eu postei Aqui no canal Não são Uau Assim Mas eu gostaria De verificar Alguma estratégia Interessante Para apresentar Para vocês Porque ele Em breve Daqui umas 3 semanas Deve chegar aí Para a gente Também Tá certo Então é isso Vou ficando por aqui Comenta aí O que você achou Do GameCredit Gestalt Você tinha Essa expectativa Que ele iria aparecer Ou não No Jamiel Juntamente com Sua expectativa Do Akeronte O resultado Das enquete Alguma que se surpreendeu Deixa aí nos comentários E a gente se vê No próximo vídeo Valeu e fui Tchau Tchau